Olá pessoal do Empreender, vem de dar um tapa aqui no penteado. Adivinha onde é que eu tô gente? Aquela feira tradicional que acontece aqui no Ipiranga, em frente ao museu. O museu tá lá, ó. Tá vendo o museu? Aproveitei pra dar uma passada como tradicionalmente eu faço todo domingo aqui no Museu do Ipiranga, na Rua dos Patriotas, tá acontecendo a feira de artesanato. Américo Design, tudo bem, Américo? Falou em artesanato em cobre, falou com Américo Design. Tesoura, ponto e linha, laços e modas. Tá aí, a mobília urbana. A mobília tá aí. Coisas da Marci.eco também tá aqui. E olha, sol intenso aqui, barracas por aqui de artesanato. As amarelas são de artesanato e essas brancas e vermelhas são de alimentação. E lá no fundo tem mais amarelas de artesanato, tá vendo? E aqui tá o museu, o museu paulistano aqui, né? Museu do Ipiranga. Legal. Boa tarde, Américo Design, tudo bem? Pavuna, Thalita, tá aí também. Tom Eco Design, Roseli. Tudo bem, Bispo? Tô aqui, eu vou virar a tela pra mostrar pra vocês o que é que tá acontecendo aqui rapidamente, tá bom? Que hoje eu tenho que correr pro almoço em família daqui a pouco, mas vamos lá. Ó. Virei. Tá aí, ó. Tudo ali é artesanato, tá vendo? Vou passar rapidamente. Aqui tem geladão. Vou mostrar aqui, ó, rapidamente. Aí, opa, mostrei. Aqui tem pulseiras, ó, que legal, bacana. Aqui é roupa, é pijaminha. Aqui tem mais confecção, confecção, patchwork. Aí, ó, costurinhas da Paula. E a Paula? Tudo bem, Paula? Posso mostrar rapidinho, Paula? Pode, claro, fica à vontade. Aí, é patchwork, costura criativa, né? Criativa e patchwork. Legal. Essa parte aqui que envolve a composição e patchwork. Legal. E a Paula, tradicionalmente, tá aqui, né, Paula? Sim. Não é a primeira vez, não, né? Não, não, gente. Tô há uns quatro anos. Quatro anos. E como é que é a feira aqui de artesanato que acontece aqui? É bacana? É, é assim, ó. Você não fala mal dela, não, né? Não, não fala. Não pode falar. Trabalho aqui, né? Tá quatro anos, né? Se falasse mal, ela já tinha saído, né? É, é quatro anos. Eu falo assim, ó, que um dos critérios pra saber se a feira é boa ou ruim é a rotatividade. Sim. Quanto mais roda artesão, mais significa que não tá bom. É verdade. É? Porque quando tá bom, o cara não larga o osso. Com certeza. Tá bom, Paula. E aí tem o quê? Aqui é... Porta livre, né? Capa pra... Tá, e você põe aí as suas etiquetas e em todo produto tem etiquetinha. Aqui é de higiene, aqui é de primeiros socorros, tá aqui. Legal o estágio. Bacana, bacana. E o pessoal que quiser comprar o produto da Paula tem que vir aqui na feira, no domingão, né? Ou em feriado. Isso, domingos e feriado. Das 10h às 17h. 17h, ó. Aqui na Rua dos Patriotas. Tá. E tem um WhatsApp que você divulga. Quem eventualmente gostou, por exemplo... Quanto custa esse porta-caderno aqui? Essa daqui é R$ 35,00. R$ 35,00. Essa necessaire, quanto é que tá aqui? Essa necessaire, R$ 45,00. R$ 45,00. Tá. E aqui tem mais... Tem estojos também, né? Sim, sim. E essa R$ 60,00, né? Que ela é bordada, machete. Já vem o bordado ali na frente. Quem quiser te achar, te acha onde? Deixa eu pôr isso aqui só. Ah, tem meu... Eu vou ver. Vou pegar aqui pra mostrar. Viu, pular aqui. Nós estamos contra a luz aqui. Você fica um pouco no escuro aí. Mas tudo bem. Vou mostrar aqui, ó. Costurinhas da Paula. Tá aí. O WhatsApp tá aqui do outro lado, ó. 972728216. Tá no Facebook, né? Costurinhas da Paula também. E tem Instagram também. E tem L7. Tem Instagram também, que é Costurinhas da Paula. Isso. E o fixo é 55755912. Isso. Bom, Paula. Sucesso, viu? Obrigada. Tô passando aí, transmitindo pro grupo. Rapidamente, antes de ir embora, né? Tá bom. Obrigada. Posso deixar aqui? Eu pego daqui a pouco, Paula. Eu só vou ali e já venho. Tá bom. Tudo bem? E você aqui com os organites, né? Isso. Os organites e os quadros personalizados. E os quadros que estão aqui, ó. Legal. E o organite, que é essas peças de energização, né? Isso. Ele é um purificador de ambiente. Purificador de ambiente. E de pessoas também. Também. Isso. Ele capta a energia negativa e equilibra com a positiva, né? Legal. Amenizando também o efeito da radiação dos aparelhos eletrônicos, né? Que hoje a gente não vive sem, né? Principalmente celular, né? Celular. Então eu indico muito pra colocar do lado da cama, porque a gente coloca, né? O celular como despertador, então tá sempre do lado da cama. E o organite dá aquela amenizada na radiação, né? Do celular. Legal. Legal. E quem quiser te acha aqui ou te acha aqui? Isso. Vamos ver aqui, ó. Orgonites. Seu nome tá aqui, não? É K. Orgonites. É K de Kátia. Kátia. K. Orgonites. 986038107. Isso. Tá bom. Sucesso, viu, Kátia? Pra nós. Valeu, sucesso. Valeu. Aqui é mosaico, que eu já mostrei vários dias, que eu já mostrei pra vocês. Mosaico. Tudo bem com o senhor? Aqui são os anéis, anéis brincos. Murano, murano, murano. Tem murano aqui, né? Tem esses de cima aqui. Aqui é murano. São feitos na técnica murano, chamada de glass fusion, né? Tá. É a mesma técnica. São dois vidros fundidos. Recorta o vidro, pinta, coloca outro em cima, depois ele vai pro forno a 820 gramas. 10 graus pra eles se fundirem. Fica mais ou menos 24 horas dentro do forno. Legal, legal. E o pessoal que quiser te achar, te acha aqui? Não, Ilvetro. Domingão. Eu tenho o banner aqui. Ah, tá aqui. Ilvetro tá aqui, ó. Ilvetro arte em vidro, gargantinas, colares e anéis. Você divulga o WhatsApp, não? Tem. Qual que é? Tem o WhatsApp, é ilvetro.com. Tá. O teu nome é? O Instagram, Ilvetro. Meu nome é João Emílio. João Emílio? Isso. Mas você divulga o WhatsApp, não? O telefone, não? Por WhatsApp é 971-37-3838. Tem no banner já. Ah, legal. O telefone também. Não, no banner não tem. Não, não. Nesse banner. Se não... Não, valeu. 971-37-3838. 971-37-3838. Valeu, sucesso. Obrigado. Valeu, valeu. Aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Aqui, rapidinho, só pra mostrar aqui, né? Tudo bem? Aqui é os... Adivinha onde é que foi feita a louca do paninho? Uma alternativa artesanato aqui, né? Tá certo. Depois eu compro. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. A alternativa artesanato. Vamos pegar o telefone aqui, ó. 98211-2273. Legal. Sucesso, hein? E por aí vai, né, gente? Aí, tudo bem? Meu museuzinho tem livro também, ó. Quem gosta de livro usado, tá aí, ó. Meu museuzinho independente. Tem vários livros pra você que curte livro e tem nota também e tem moeda também. Aí, gibi. Chapéu. Caixinha, caixinha. Tem caixinha aqui, ó. Artesanato de madeira pra você que gosta de artesanato de madeira. Tudo bem com a senhora? Tudo. Posso mostrar rapidinho? Pode. O que é que tem? Aqui tem os bichinhos? Isso. É... Seu nome é? É Vera. Vera. E aí tem cachorrinho, tem bonequinha, tem coelhinho, sapinho. Peixe de porta. Aqui já é peixe de porta, né? Tô vendo que pesou aqui. Esse também é peixe de porta. Esses não? Não, esses não. E você já tá aqui na feira do mercado, em frente ao Ipiranga, que é o museu, há muito tempo? Não, é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Primeira vez? É. Então vou me apresentar aqui, deixar um cartão, ó. Você tem um cartãozinho teu? Não tenho ainda, não. Aí depois você acessa, eu sou criador de uma comunidade chamada Empreender e Vender, artesanato no mundo digital. É. Face, YouTube, Instagram, WhatsApp e o site do Empreender e Vender, onde tem o melhor calendário de eventos da cidade de São Paulo. Não paga nada. Tudo de graça. Então, aproveita. É, você vê o site, você pode se inscrever no YouTube do Empreender e Vender, você pode se inscrever no Facebook do Empreender e Vender, você pode, eu vou pegar o teu contato, a gente passa pro WhatsApp do Empreender e Vender e no Instagram, onde você segue a gente. Eu tô fazendo uma transmissão ao vivo pro grupo do Empreender e Vender no Instagram. Entendeu? E aí a gente vai mostrando o seu trabalho aqui. E você de onde é? De São Paulo mesmo? São Paulo. Que região de São Paulo? É da Saúde. Ah, da Saúde. Estive lá, perto da Praça da Árvore, é isso, não é? Não, eu moro ali na Avenida da Cursina. Cursina, tá. E faz várias feiras ou essa é a primeira? Essa é a primeira. Que você vem? Estou fazendo a primeira, é. Bazar, você já tem feito? Eu faço bazar lá nos prédios que eu moro, né? Ah, lá próximo do prédio. E quantos saem essas bonequinhas aqui? Essa daqui é 40, essa daqui é 25. Tá. Esses coelhinhos é 20. 20 coelhinhos. Esse aqui é 25. Tá, tem pedido de porta também que tá aqui. E o pessoal que quiser encomendar com você, por telefone, consegue falar com você ou não? Consegue. Qual é o telefone seu? Deixa eu ver. Dá uma olhadinha. É que é novo. Aí a gente divulga aqui pra turma. Deixa eu ver. Mércia Barroso, bonequeira, tá aqui. Tudo bem, Mércia? Se alguém tiver pergunta, guarda-chuva colorido. Quem tiver entrando pela primeira vez, anota aí meu telefone que eu vou deixar. Ó, meu prefixo é 11. Pera aí. Meu telefone é o 98882-4150. Meu nome é Farid. Pronto. Manda um WhatsApp pra mim, quem quiser, que não me conhece ainda. E a gente adiciona nos nossos grupos. Qual é o nome da feira? Que é feira do Museu do Ipiranga. É customizados. A gente costuma chamar a Feira da Rua dos Patriotas em frente ao Museu do Ipiranga. Resita artesanato. Você também tá aí, Resita? De novo? Vem na minha barraca. Mas diz aí, qual que é o teu telefone? É 962... 962... 450526. 450526. E o seu nome? É Vera. É Vera. Valeu, Vera. Depois você me passa no meu WhatsApp o seu telefone. Você tem ali, ó. Pega o meu cartão. Ah, tá. Meu telefone tá aí. Me adiciona no seu celular. Tá. E passa o seu contato pra mim pelo WhatsApp. Tá bom. Sabe fazer? Sei. Então passa. Te aguardo. Tá bom? Você vai aguardar agora? Não, não. Depois você me adiciona no seu celular e passa pelo WhatsApp o seu nome e seu número. Tá bom. Fala que você vende os bichinhos, os pesos de portas, pra eu saber quem é. Tá bom. Tá bom? Valeu. Valeu. Pera aí que tem uma chor... Agora voltei, gente. Pausou. Gente, vocês não estão entendendo. O celular do Farid esquentou a temperatura. Só porque ele chegou aqui na minha barraca. É, esquentou a temperatura. O celular esquentou a temperatura. Ele saiu. Saiu, saiu, gente. Caiu. Mas agora quem tá aqui, ó. Diu. Pra eu passar aqui, que ela gosta de dar um oi. É tanta gente aqui pra ele ver. Ele chega aqui e as pessoas enlouquecem. Então faça a sua propaganda com essa turma aqui. Gente, hoje é domingo. O dia tá lindo. Chama, turma. O sol tá uma delícia. Vem aqui pro Ipiranga. Vem aqui pro Anjos Patriotas. Assim, número. Das dez. Feira do artesanato de Ipiranga. O pessoal falou, é, qual o nome da feira? É Feira do artesanato de Ipiranga. A feira já existe há mais de dez anos. Dez anos. É, há mais de dez anos. Tem artesãos aqui que estão aqui há dez anos. Eu tô desde novembro, eu tô adorando. A feira é uma delícia, é uma delícia. É muito agradável. Tem produtos maravilhosos. Os meus. Tem os chinelos da Lene, minha vizinha. Agora nós temos um pessoal que tá expondo quadros também. Muito lindo. É um trabalho de tela maravilhoso. Vale a pena conferir. Tem a praça de alimentação. Tem a sopa. Tem tempurada. Tem a sarajé. Tem gelinho. Um gelinho, ó. Delícia. Tem suco de hortelã com abacaxi. Tem suco de hortelã com abacaxi. Tem panqueca, tem torta. Aí, gente, uma delícia. Já me deu fome, eu vou embora. Tem até canola. Agora faz a sua propaganda, então, estão todas as suas peças aqui, ó. Ah, tem produtos novos. Tem as térmicas da Revita. Térmicas são essas aqui, ó. Tem os lugares americanos da Revita, os executivos. Ali os lugares americanos. O povo pediu, a gente fez porta-talher. Porta-talher, tá aí também. Aí tem as toalhinhas de mão que estão fofas. Os kits higiene pra levar pra escola ou pra levar na bolsa. Aí, e tudo por etiquetinha. E aí tem as peças de patchwork que a gente faz sobre encomenda. Legal. E deixa, então, o seu nome e o seu... O pessoal já me conhece, mas eu vou falar de novo. Renata Vian, da Resita Artesanato. WhatsApp. 11 944 69 9476. Instagram. Me segue, povo. Arroba Resita Artesanato. E Facebook e a fanpage, Resita Artesanato. Me segue, povo. Dá um curtir lá que eu vou adorar. O Américo Design tá perguntando, é todo domingo? Todo domingo e feriado. Inclusive, domingo de carnaval a gente vai tá aqui, tá? Então, vem pro carnaval com a gente que vai ser muito legal. Bloquinho aqui vai ter... Bloquinho, feira do artesanato do Ipiranga. Oi. Tá bom. Sucesso. Beijo. Obrigada, Farid. Valeu, valeu. Um abraço. É isso aí. Agora precisa ir embora, gente. Tom Eco Design já respondeu. É todo domingo e feriado. Tá acontecendo aqui. A feira no museu. Ah, essa é a rua dos patriotas. Fechadas pro artesanato, pra molecada, pra brincadeira. Agora deixa eu levar a saca. Agora precisa ir embora, se não apanha. Vem em casa. Valeu, um abraço. Tchau, obrigado. É isso aí, gente. Mostrei pra vocês? Mostrei. Legal. E aqui a parte de comida. Né? A parte de comida. Tem cervejinha, tem panqueca. Tem docinho. Ah lá, o museu. Acontecendo lá. E aqui é doce, hein? Quem tá com a glicemia abaixo, olha aí, ó. Pode comer tudo. E aí tem pastel. Olha aí. O pessoal aproveita pra vender o sorvete na passagem que acontece desse espaço aqui, ó. Pra lá, o espaço, ó. Pra esse outro espaço. Museu. Aí tem coco. E por aí tem açoba. Tem balão de gás aqui. Tem. Tem gente falando que é humanidade, cultura racional, terceiro milênio. Tem milho. Cantinho do milho. Tudo bem? Tem pipoca. Míri pipoca. Tem acarajé. Dombiondo, canole. Dombiondo aqui também. Aí, tá aí, tá aí. Como fazer para se inscrever, para participar deste evento no Ipiranga? Aí, sim. Agora pegou, hein? Você pode... Eu passei hoje e falei com a organizadora do evento. Ela fica na barraca de panquecas. É a Marluce. Marluce, na barraca de panquecas. Só ela pede que quem venha para conversar a respeito de participação, venha perto das oito horas, porque como ela toma conta da barraca de panquecas, depois das oito, oito e meia, ela não consegue mais conversar, porque está na barraca vendendo panqueca. Mas tem que ser pessoalmente aqui, no local, com a Marluce, na barraca de panqueca. Você vê que eu não deixo perguntas sem respostas. E aí vai. Você vê? Tudo bem? Tudo bem? Tá aí, ó. Maria, mãos de anjos. Jennifer. Tá aí. Sentamos encomendas e por aí vai. Vai, 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 vai. Agora vou finalizar aqui com vocês. Mas a gente... Farid, e nessa feira tem mosaicos? Tem mosaicos. Tem uma colega artesana lá embaixo que faz mosaicos, faz número de casa, faz bandejas. Tem mosaicos, sim. Respondi a pergunta. Tem mais perguntas? Não. Porque agora vou finalizar. Quem mais quer perguntar? Obrigadão. Quem mais quer perguntar? Domingos e feriado? Já falei. Obrigado. Olha aí as camisas floridas, é aqui mesmo, hein? Vou mostrar, olha só que camiseta florida bacana aqui, hein? E tem... É bandana, é isso? O que que é isso, hein? Aqui tem mais camisa. É brinde para os clites de camisa que tem pet. Ah, quem tem pet leva um... Tem uma bandaninha pro pet. Legal. Quem mais? Como fazer para se inscrever? Já falei. Tem que vir aqui e falar com a Marluz. Tem contato dela, ela não divulga o contato. A Marluz não quer divulgar telefone. Ela fala que tem que vir pessoalmente. Aproveita. Américo, vem comer uma panqueca na barraca dela. Aí você bate um papinho, né? Enorme, né? Pega a rua toda. Tô amando. Beijos. Legal. Tá aí, ó. E quem quer trazer a criança para brincar, brinca aqui. Não é, Américo? O designer, vem comer uma panqueca, Américo. Aí você bate um papo. Se tem tie-dye, tem tie-dye. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí que perguntaram. Tem tie-dye aqui, ó. Vou mostrar, vou mostrar. Ó. Essa é a turma do tie-dye. 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 Tá aí, ó. Tudo isso aqui é tie-dye. Aqui também é tie-dye. Tie-dye. Olha aí, ó. Tie-dye. Respondi, tie-dye. Tamezinha. Tame, é Tame. Tamezinha. Respondi. Tem tie-dye. E quem mais? Tem mais perguntas? Se tiver pergunta, antes que eu encerre. Porque estou encerrando. E depois a gente faz outra, né, gente? É, né? Mas essa é tradicional. Estou quase todo domingo aqui. Não tem, cabelo. Perto de casa. Como fazer para se inscrever? Já falei. Volta do Rio de Janeiro. Eu vou aí sim. Ah, você está no Rio. Você está na praia, né, Américo? Está passeando. E nós aqui trabalhando. Ou você está vendendo o seu artesanato aí no Rio? Acho que você está faturando no Rio. É isso. Está valendo. Não dá para vender só para São Paulo. Tem que vender para o Rio também. Aí. Né? E aqui é o lazer de rua. Está vendo, gente? Tem um espaço aqui. O pessoal vende bike, andar. E tem o lazer de rua. Onde tem aqui o quê, ó? Tem a redinha para as crianças brincar, né? Legal. As crianças brincam aqui. E o pessoal se diverte aqui na feira. Vale a pena. Gente, vou finalizando hoje por aqui. Um beijo, um abraço. Domingão. Vamos para o almoço, família. Daqui a pouquinho, né? Legal? Legal? Conte comigo. Farid, empreender e vender. Atesanato no mundo digital. Se inscreve. Quem não conhece, se inscreve aí na comunidade. Trabalhando sim. Agora sim. Não sei que você estava na praia tomando uma caipirinha. Abraço, beijo para todo mundo. Tá bom? Valeu. Vamos encerrar aqui. Valeu. Valeu.